Vamos dar uma informação rápida que chegou agora para a nossa equipe. Muitas pessoas ouviram a ambulância do Corpo de Bombeiros passando na avenida principal do município de Tijucas, a avenida Baier Filho. E neste momento os bombeiros fazem um atendimento hospitalar na rua Geraldo Rebelo, no bairro 15 de novembro, um bebê de apenas um ano de idade, apresenta engasgos, ele chegou a ter o chamado sincope, que é a possibilidade de vômito, então ele vomitou depois de manobras da mãe ali, teve uma pequena melhora, mas os bombeiros tiveram que ser acionados para rapidamente dar um suporte para essa mãe, porque a gente sabe que em caso de engasgo o desespero bate principalmente nos pais. A gente já trouxe aqui em outras oportunidades matérias, inclusive falando sobre o que fazer quando acontecer isso com uma criança, até mesmo com o adulto, e é um assunto muito pertinente e que é sempre bom a gente saber como agir em uma situação como essa. Havendo possibilidade, a gente atualiza essa matéria ao longo do dia, trazendo mais informações sobre o caso desta criança de apenas um ano que sofreu um engasgo no bairro 15 de novembro, no município de Tijuca.